A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Dia D de mobilização contra a gripe em todo o país. Até o dia 26 de maio, deverão ser vacinadas gratuitamente mais de 54 milhões de pessoas que integram o público-alvo que são pessoas com 60 anos de idade ou mais, gestantes, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, povos indígenas e puérperas, mulheres que realizaram parto há menos de 45 dias. Em TAPES, a vacinação será realizada somente na Unidade Básica de Saúde do Centro, localizada na Rua João Ataliba Wolf até às 17h, sem fechar ao meio-dia. Para mais informações sobre o atendimento, entre em contato com a Unidade de Saúde pelo telefone 3672-5225. Postos de Saúde de todo o país estão abertos neste... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL